Música Esse seu jeito sensual Tá deixando a minha cabeça louca Maluca Dessa maneira eu vou pirar Que loucura eu vou tirar a roupa A louca Mas de comigo que eu gosto O que quiser eu faço O apaixonado, acelerado Meu coração Bate apressado Exagerado Ele é todinho seu Sempre guardei pra você Tá pegando fogo Vou beijar na boca Cheia de desejo Doida pra te dar amor Tá pegando fogo Vou beijar na boca Cheia de desejo Doida pra te dar amor Esse seu jeito sensual Tá deixando a minha cabeça louca Maluca Dessa maneira eu vou pirar Que loucura eu vou tirar a roupa A louca Ai, mexe comigo que eu gosto O que quiser eu faço O apaixonado, acelerado Meu coração Bate apressado Exagerado Ele é todinho seu Sempre guardei pra você Sempre guardei pra você Tá pegando fogo Vou beijar na boca Cheia de desejo Doida pra te dar amor Tá pegando fogo Vou beijar na boca Cheia de desejo Doida pra te dar amor Tá pegando fogo Vou beijar na boca Vou beijar na boca Cheia de desejo Doida pra te dar amor Tá pegando fogo Vou beijar na boca Cheia de desejo Doida pra te dar amor 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 Obrigado.